Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo, vamos continuar a nossa segunda temporada do Duelo dos Inscritos só lembrando aquele Super Mega Ultra Super 11, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito se inscreve, se é inscrito compartilhando aquele gostei que não se faz no Facebook, se inscreve no canal e eu estou aqui, a galera também vou pedir uma ajuda de vocês, um apoio para vocês galera eu criei um segundo canal, é o primeiro link aí na descrição do vídeo galera, clica aí no primeiro link na descrição do vídeo vai lá nesse segundo canal que eu escrevi, que eu criei né, e se inscreve lá para dar aquela força porque está complicado ultimamente aqui, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o YouTube galera além do YouTube está cortando monetização dos vídeos, o YouTube não está mandando notificações de vídeos novos para os inscritos galera e agora o pior de tudo, está tendo vários canais que do nada o YouTube está deletando do nada, do nada galera, do nada canais com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos foram deletados do dia para a noite sem nenhuma explicação canais pequenos, canais grandes galera, então cara, eu vou ser bem sincero, eu estou com muito medo dessas mudanças doidas do YouTube aí, que estão acontecendo, essas atualizações aí que estão prejudicando muito, muito produtor de conteúdo galera, então eu estou com bastante medo, eu me matei galera, para chegar até aqui até aqui muitos vídeos aí me matando de postar vídeo para vocês aí galera, e poxa, imagina só a gente se mata para fazer as coisas e de um dia para o outro o YouTube deleta o canal galera, então quero a ajuda de vocês, peço a força de vocês mesmo galera é o primeiro link na descrição do vídeo aí, clica aí, é um segundo canal que eu criei, é um canal reserva esse aqui vai continuar a mesma coisa, vai ser o canal oficial, só que se der qualquer zica velho com esse canal, pelo menos a gente tem um canal reserva para se manter, então todos que está aqui inscritos nesse canal, se puder galera, clica aí no primeiro link da descrição e se inscreve lá no outro canal e também assiste os vídeos, todos os vídeos que eu já fiz até agora de Inazuma galera, eu vou começar vou passar para aquele canal também, para ficar de reserva, então vocês podem assistir nesse aqui assistir no outro canal também, tudo que eu lançar de Inazuma nesse canal, eu vou lançar no outro canal também então aquele canal vai ser só para vídeos de Inazuma e alguns vlogs que eu vou fazer lá também alguma coisa também especial para o canal não ficar só a merced desse daqui, então vou ficar com esses dois canais espero que vocês dê essa força, se vocês fazerem isso aí eu agradeço de coração galera se vocês for lá no canal e se inscrever e assistir os vídeos de lá também, tá certo, é os mesmos vídeos daqui mas pô, dá aquela força para o canal se manter também, porque imagina só de um dia para o outro o YouTube do nada resolve deletar canal aí velho, poxa isso, cara isso seria um, nossa não sei nem o que pensar velho eu vejo a menina lá de, parece 3 milhões de inscritos, o canal do YouTube deletou o canal dela do dia para a noite do nada não deu nenhuma explicação, a menina chorando aí que ela, ela se matou para conquistar isso e o YouTube vai e deleta o canal dela, pô, eu fiquei com medo, fiquei sinceramente com medo então peço que vocês dê essa ajuda aí, clica no primeiro link, se inscreve nesse meu segundo canal reserva já coloquei lá, já coloquei alguns vídeos, já tem alguns vídeos postados lá, sim então eu conto com a ajuda de vocês outra coisa também, não sei se vocês perceberam galera muito triste, eu também estou bastante chateado essa semana galera não sei se vocês perceberam, eu postei o episódio 10 do Naruto aí na segunda-feira e o que aconteceu? eu tomei um strike velho o YouTube simplesmente deletou o meu vídeo do décimo episódio do Naruto velho do nada, simplesmente ele me deu um strike pelos direitos autorais que não tinha velho poxa, e além de não monetizar, ele foi, um dia depois, ele foi e deletou o décimo episódio do Naruto pô, estou muito triste, estou muito chateado aqui velho então isso aumentou mais o medo aí, medo aí depois de tudo que está acontecendo aí então peço por favor aí que vocês me dê essa força aí que vocês se inscrevam nesse segundo canal que eu criei o nome lá desse segundo canal é Cobra Gamers Brasil 2 então é o primeiro link aí da descrição do vídeo vai lá dessa força que eu vou agradecer de coração, beleza? eu falei, eu sei que eu falei demais agora mas eu precisava passar isso pra vocês velho tanto desse segundo canal que eu criei e tanto desse décimo episódio aí galera do Naruto ou... não sei daqui pra frente como que vai continuar a saga da série do Naruto velho eu estou simplesmente com medo, não sei se vocês sabem mas se qualquer canal tomar 3 strikes ele é... ele é automaticamente... a gente perde o canal, é deletado o YouTube deleta, então... eu fiquei com o pé atrás agora do Naruto eu posso até postar, mas... vou esperar pelo menos passar um mês aí mais ou menos aí, pra dar uma aliviada esse strike que o YouTube me aplicou só vai sair em março então vai demorar um pouquinho velho mas vamos pensar aí, eu vou ver a melhor maneira de voltar a postar o Naruto mas vai demorar um pouquinho por enquanto pra colocar no lugar do Naruto eu vou continuar postando o Yu-Gi-Oh! e o... Cavaleiro dos Zodíacos e vou pensar numa série nova também pra colocar e... o Inazuma vai continuar da mesma forma que tá, beleza? então vamos aqui pra... nosso décimo quinto jogo da segunda temporada do Duelo Desescrito velho... vamos que vamos! vamos aqui galera, pro décimo quinto jogo da segunda temporada do Duelo Desescrito vamos apresentar o time que eu vou jogar esse aqui galera, é o time do escrito GB Gamers e o nome desse time aqui é Omega Destruidor e ele tem o Endo no Gol ele tem o Tobitaka, ele tem o Teres, ele tem o Kabayama, ele tem o Domo no meio de campo aqui, ele tem o Kido, Edgar e o Fidio e mais no ataque, ele tem Hiroto, ele tem Fubuki e Goenji então esse aqui é o time do escrito GB Gamers e o nome desse time aqui é Omega Destruidor e vamos ver contra o que ele vai jogar e ele vai jogar aqui contra o time que tá muito forte, velho acho que a gente vai tomar um coro violento, velho o nome desse time aqui é Guerreiro Selvagem e o escrito é Lieder Victor Lieder Victor e o nome desse time aqui é Guerreiro Selvagem vamos lá, ele tem o Shisuke, ele tem a Kinako, o Kirin no Youtube ele tem aqui o Maoro, ele tem aqui o Kurosaki, ele tem o Asta e ele tem aqui o Mikado e no ataque ele tem aqui o Mitsuyoshi, né? ele tem o Tsurugi e a Fran, velho esse aqui é um time extremamente forte, velho esse time aqui é os Guerreiros Selvagem do Lieder Victor, velho eu tô pressentindo o perigo e o caos e ninguém agora vai mais me amedrontar que eu tô pressentindo que a gente vai tomar um coro, velho vamos deixar aqui aleatório e vamos pra parada aqui e vamos pra partida vamos ver aqui o que que vai dar nessa partida aqui, velho eu não sei não, mas rapaz, acho que a gente vai tomar um coro, velho vamos fazer a bola lá vamos ver o que a gente consegue fazer, velho vamos tocando a bola aqui com o Hirotinho vamos fazer a bola aí, eles já começaram com o Fajin, velho olha lá Mikisita ostá toca, toca, toca vai Domu, toca a bola ai, tocamos, tocamos, deu certo ainda vamos Goenji, vamos Goenji, vamos meu querido boa Goenji ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim vamos Edgar, vamos Edgar, faz tempo que eu não uso Edgar, velho faz, é, realmente, faz bastante tempo que eu não vejo vocês escolhendo Edgar ai, 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 deu ruim, velho, lá veio o Torby, velho ele já vai começar roubando a bola da gente, com certeza, velho ai, sai de perto, vai, 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 vai ah, velho, eu tinha apertado o botão, eu tinha soltado o botão já vai, Domu, confio em você, parceiro Boa, Domu já roubamos a bola aqui do Tsurugi, velho ai, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim vamos, vamos Fubuki, vamos Fubuki vai Edgar, então vai Edgar ai, alguém pega essa bola, pelo amor de Deus, e deu ruim, velho extendo a zone vai ver extendo a zone de longe, velho vamos Endo, eu confio em você Endo, mais ou menos, vamos lá ai, ai, ai boa é porque eu tava longe também, né, por isso que ele defendeu, né ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, já vem mais um Mixed Trance aí, velho ai, ai, velho deu muito ruim, velho, chute dimensional vai dar muito ruim pra gente, velho iiii, defendeu, velho ai, gente, defendeu, mano que mentira é essa aí, velho nem eu tô acreditando que a gente conseguiu defender ai, não dá nessa, velho vai, não deixa o Kurosaki chutar não vamos pro Buki, vamos pro Buki ai, 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 aqui tem o Turbi eu esqueci, velho hum, que raiva que raiva ah, velho, tá de brinquedo pro My Face, né, velho ah, de novo, mano eu esqueci, velho esse maluco aqui é uma pedra no meu sapato, velho tem uma raiva de jogar contra o Turbi, velho ele, ele é muito apelão, velho lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, vai passar da gente aqui essa técnica dele, eu acho bem da hora, velho boa, pelo menos o Mixed Trance dele acabou deixa ele pra... aí não calma, calma, ainda a gente tá, não tá no jogo ainda beleza, e agora? ai, ai, agora não, agora não, deu ruim hum, hum hum, hum ah, você não vai chutar não vamos Teres boa Teres caramba, que tenso, velho pelo menos estamos conseguindo segurar bem aqui a partida, velho até agora não tomamos gol, velho o Kupin dele tá muito forte, velho ixi, ferrou calma aqui, vamos tentar defender essa bagaça aqui, velho hum God Hand V boa Endo, conseguimos, velho ai, 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 vai, vai, pega essa bola Hirotinho, vai dar no meio Hiroto ai, dá no meio Hiroto ai, dá no meio Hiroto sei lá se a gente vai conseguir defender isso aqui eu tô vendo o meu TP indo pra o ralo, né cada vez mais eles estão tirando o meu TP, velho daqui a pouco ele fica sem energia, velho God Handovi manda ela na frente, bora ah, velho, está de brincadeira não meu Deus do céu dá no meio, dá no meio vai, vai, vai ah, ela vem de novo, velho caramba, que cara chato, velho ainda bem que pelo menos não tá usando o level 3, né velho, tá longe eu acho que o level 2 é o suficiente pelo menos assim espero, né punho da justiça Segnat Ken boa defendemos, defendemos aqui a bagaça, velho boa ai, deu mal, mal, mal maldia, maldia toma, dei no meio ah, de novo, velho está de brincadeira que eu me fez? boa, Goenji e agora? e agora, Goenji mostra seu chute, Goenji boa e aí, Shinsuke qual é que vai ser? mano, é a primeira vez que o Shinsuke vai relar na bola agora Bitobi Punch salto super mano, ele defendeu, velho sem a Kenshin ainda, mano na moral, hein, velho chapelão ai, quase que roubava a bola da gente boa, 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 boa vamos pela lateral aqui, vamos pela lateral vamos, vamos, vamos ai, chuta ufa, que sorte, velho queda celestial velho, essa foi por pouco, mano e aí, Shinsuke está sem a Kenshin de novo, velho será que o Shinsuke vai conseguir marcar esse gol? eee gol e abre o placar 1 para Omega Destruidor do GB Games 0 para Guerreiro Selvagem do Liad Victor boa, velho abrimos o placar 20 minutos do primeiro tempo caramba, velho não é crítica de conseguir e a Fran não, não deixa a Fran chutar não e lá vem eita vai dar ruim ih, estou sem TP, velho e agora que a gente vai tomar gol hum mão fantasma quero nem ver a Fran vai fazer, certeza e a GOOOOOOOL empata a partida 1 para Omega Destruidor do GB Games 1 para Guerreiro Selvagem do Liad Victor não vou me digar vou mostrar nosso poder, digar vou mostrar nosso poder, digar vou mostrar nosso poder, velho eu Excalibu Excalibu antes do meio de campo, velho com força total nosso Excalibu, velho e aí, Shinsuke Bitoubi Punch de novo ele está subestimando nosso poder, velho Ele tá no subestimando, parceiro. Você tá no subestimando, Joe. Aqui é Edgar, velho. E é gol, gol. Dois para o Mega Destruidor do GB Games. Um para o Guerreiro Selvagem do Lied Vitor, velho. Por enquanto eu tô me segurando essa seleção aí, velho. Porque esse Guerreiro Selvagem é uma seleção, velho. Não é nem um time, mano. Esse cara é muito OP, velho. Toca, toca, toca. Ai, 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 sai de perto, sai de perto do Quirina. Ai, não, meu Deus do céu. Deu ruim, eu sabia, eu sabia que ia dar ruim pra quem. Dá pra alguém. Lá vem a Kinako, vai se transformar em Super Sardinha. Super Sardinha 3. Não, 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 dá no meio. Ai, quase que eu consegui. Propensão da morte. Eu tô sem TP, velho. Opa, eu tenho um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de TP, velho. Será que eu vou conseguir? Godo Rodovi. E defendemos. Mas também diminui o nosso TP quase que completo. A Godo Rodovi doendo tira muito pouco TP. Gasta muito pouco TP. Isso é ótimo pra gente, velho. E agora, Fubuki, e agora, Fubuki, brilha, parceiro. Brilha, Fubuki, sai de perto do Torbi. Sai de perto do Torbi. Hashtag Torbi mal, velho. Lança a hashtag aí, galera. Hashtag Torbi mal, velho. Meu Deus do céu, o cara é chato. Lança do caçador. Vai, Fubuki. Eita, cara. Vai, Ganymede. Vai. Não, eu já tinha apertado o botão, infelizmente, velho. Vamos, Goenji. Vamos, Goenji. Vamos, Goenji. Agora, ufa, vamos chutar. Será que a gente vai conseguir, velho? Será que a gente vai conseguir? E agora, qual é que eu... É, agora ele mudou, né? Mixed Trans. Ele viu, né? Tá subestimando a gente, viu no que deu, né? Glorificação da grande nação. Vai defender facinho, velho. Mas não subestima a gente não, Shinsuke. Porque senão você vai se dar mal, meu parceiro. Boa, Kabeama. Nossa, deu no meio do Kabeama na Karuda mesmo, né? Não, hein. Porque você tá cobrando a falta, meu parceiro. Até você botar pro gol vai dar ruim pra gente. Ah, velho. O Torben é muito chato. Opa, derrubei dois de uma vez só. Vamos, Fubuki. É agora, Fubuki. É agora, Fubuki. Lobo Lentário. Glorificação da grande nação versus o Lobo Lentário, velho. Quem vai se dar melhor, né? Claro, né? Que é o Shinsuke, né, velho? Tinha nem o que falar, né? Boa. Ah, você não vai chutar, não. Você não vai chutar. Boa, Teres. Mal, Teres. Tem nem como competir, né? Mano, é muito da hora a Kenshi dele, velho. Ah, é Kenshi não. A corporação dele. Olha que da hora, velho. E acaba o primeiro tempo. A gente tá conseguindo segurar bem a seleção deles, velho. Eu falo seleção porque o time deles tá muito forte, velho. Dois, velho. Tamo ganhando aqui. Dois para o manga destruidor do GB Games, velho. Um para o guerreiro selvagem do Lied Vitor, velho. Tamo segurando aqui a bagaça. Vamos já partir pro segundo tempo aqui com tudo. E vamos tentar segurar. Vamos tentar segurar aqui esse time, velho. Esse time tá muito forte. Já dou nome aqui, ó. Ei. Hum, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Boa, boa, boa. Não, 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 não. Boa, boa, boa. Eita, é pedido, parceiro. É boca barrinha dele já vai caindo, né? Ai, 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 ai. Vamos, vamos, Edgar. Vamos, Edgar. Vamos lá, Shisky. Subestima nós de novo, Shisky. Duvido. Excalibur. Faz tempo que o pessoal não usa os jogadores lá da FFI, velho. Glorificação da agreditação. É, ele vai defender dessa vez, não é mais fazer o quê? Ele tá no mix transfer. Acabou. Mix transfer dele acabou, velho. Hum, lá vem. Chute fantasma. Chute também eu acho bem legal, velho. Acho que level 2 é o suficiente, né, mano? Acho que o nosso punho da justiça consegue defender isso aí, velho. Espero que sim, velho. Tá riscando demais, velho. Boa. Conseguimos. Tava longe, velho. Tava longe o chute. Ai, não. Ai, deu ruim, velho. Hum, professor da morte. Velho, o vídeo até agora não fez nada, velho. Hum, deu muito ruim. Deu muito ruim, galera. E é gol! E pá, tá partida. 2 para o Omega Destruidor do GB Games. 2 para o Guerreiro Selvagem do Liad Vitor, velho. Sabia que ia dar muito ruim. CTP. E agora, velho? Brilha, brilha. Mostra que você também é capaz. Ai, sai de perto. Boa, 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 boa. Sai de perto aqui na. Chuta. Baristaka! Ele está com a técnica errada, velho. Não era essa técnica que eu queria. Pitobi Punch, Kakintin, Armid. Ah, dessa vez você não está substimando a gente mais não, velho. Substima mesmo não, porque senão você vai se dar mal, velho. Vamos, Dom, vamos, vamos. Mostra que você também tem alguma coisa. Bakken Tornado! Tornado Inverso! E aí, Shisky? Agora é Cia Kintin, né? Pitobi Punch! Salto surpresa, boa. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Hum, Mixed Trans. Velho, eles estão todos se transformando em Super Saiji, velho. Johnny. Velho, eu preciso de alguém urgente para roubar essa bola deles. Não tem ninguém com o TP carregado, velho. Boa, Teris! Não acredito, velho. O Teris salvando a gente aqui, velho. Nossa, velho. O Teris salvando a gente, eu não acredito. Vamos correr. Ai, ai, sai de perto dele, velho. O querido. Pô, querido, você veio até o meio de campo para roubar uma bola da gente, velho. Sacanagem. E já vai usar a técnica de passagem aí contra o Edgar, velho. Running Raver! Vamos, Alguém, pelo amor de Deus, velho. Ah, agora deu ruim. Agora a gente vai tomar virada. Red Freezer! Prisão Vermelha! Lá veio a Prisão Vermelha com força total, velho. Eu vou usar aqui, mas eu sei que ele não vai conseguir defender nunca esse chute, velho. Gol do Handle V! E é gol! E vira a partida os Guerreiros Selvagens do Lied Victor! Três para Guerreiros Selvagens! Dois para Ômega Destruidor do GB Games, velho. Sabia? Mas ainda, mas ainda eu tenho fé, eu tenho fé e esperança. Vamos, Edgar! Vamos, Edgar! Carrega seu chute, meu parceiro! Carrega seu chute! Boa, boa, boa! O Montanha! Ah, é o Montanha, não é o Muro não, que ele tá aqui, velho. E agora? Vamos, Edgar! Só brilha, Edgar! Só brilha, velho! Excalibur! Nossa, com força total, velho. A nossa Excalibur, velho. E ele vai com... Opa! Opa! Será? Será que ele tá subestimando a gente de novo? E é gol! E ele subestimou pela segunda vez o Edgar e tomou o gol, velho. E é gol! Três para Ômega Destruidor do GB Games! Três para Guerreiro Selvagem do Lied Victor, velho. E patamos essa bagaça. Não vacila com o Edgar, não, velho. Com o Edgar marca, velho. Boa, boa. Ai, não, não. Mal, mal, mal dia, mal dia. Boa, boa. Agora, 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 agora. Vamos, 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 Hirotinho. Vamos, Hirotinho. Vamos, Hirotinho do meu coração. Vamos, vamos. Agora. Queda Celestial! Vamos com a nossa Queda Celestial na cara do X, velho. Agora ele vai usar a Armin. Ele vai, não? Hum, tá correndo perigo, hein? Porque eu tô com a minha aura, hein? E é gol! E é virada! Ah, vira, vira! Quatro para o Omega Destruidor do GB Games. Três para Guerreiro Selvagem do Lied Victor, velho. E tamo segurando e tamo ganhando da seleçãozinha aí dele, velho. Pensei que a gente ia tomar um couro, mas a gente tamo jogando bem aqui. Tamo fazendo um jogo muito seguro, velho. Muito seguro mesmo. Boa, boa, boa. Vamos, Fubuki. Ai, ai, sai perto do Kurosaki, velho. Vamos chutar. Lobo Lendário! Ih, deu ruim, velho. Não vai nem chegar no goleiro. Com certeza o Kirino vai conseguir defender e ficar com fogo. Sabia? Ai, não, não, não deixa. Hum... Chute, fantasma! Tá longe, tá longe. Eu tenho esperança de defender com o level 2, velho. Pra economizar TP. Senão a gente tá perdido aqui, velho. Punho da Justiça! Boa, defendemos, defendemos. Vé, não tem que tentar segurar esse placar. Vamos medigar, vamos medigar. Ai, não, não, não. Vai, Dumo. Boa, Dumo. Roubamos a bola aqui do Tsurugi, velho. Vamos, tamo jogando muito seguro aqui na defesa, velho. Ai, mais ou menos seguro. Ai, 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 deu ruim. Hum, não tem ninguém com TP aqui, velho. Ai, levanta o Teres, levanta o Teres. Ah, na cara doendo, velho. Mas eu tenho TP, velho. Mano, eu vou usar level 2, eu vou arriscar level 2, velho. Esse chute dele é level 1, velho. Boa, defendemos. Boa, arrisquei certinho. Ai, tocou errado, meu parceiro. Tá no meio. Hum, agora deu ruim. Agora deu ruim, velho. Agora deu muito ruim. Asas negras! Ixi, não tem nem TP, velho. Vou nem arriscar. Vou nem arriscar. Vou economizar esse restinho, porque é gol. Bata a partida! 4 para o Guerreiro, seu marido, ele é de Victor. 4 para o Omega Destruidor do GB Games. Velho, a partida aqui tá tensa, velho. Edigal, não! Vamos, Edigal, confio em você de novo, Edigal. Confio de novo em você, meu parceiro. Eu confio de novo em você, Edigal. Excalibur! Vai, 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 vai. Nossa, força total, nossa Excalibur, velho. Agora ele usou a Keishin, né? Agora ele lá prendeu, né? Agora ele usou, né? Pia da mãe. Nossa, não foi nem falta, velho. Eu só quebrei o joelho dele. Vai, 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 vai. Alcança, não deu, velho. Ai, 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 ai. Não deu, velho. Ixi, velho, eu só tenho level 1. Não vou arriscar level 1. Espero que a mão fantasma defenda aqui. Eu tenho 90% de certeza que não vai, velho. E a GOOOOOOOL! Vira, vira a partida de novo, velho. E vira a partida dos Guerreiros Selvagens do Lied Victor. 5 para Guerreiros Selvagens, 4 para Ômega Destruidor dos GB Games. Caramba, velho. Vamos, Fubuki. Só vamos, Fubuki. Vamos pela lateral aqui como quem não quer nada. É agora. É agora. Fire, fogo cruzado. Vamos com o nosso fogo cruzado aqui. E ele vem com a Kenshin. Agora ele está apelando, velho. Agora ele começou a apelar. Ele começou a... Boa, boa. Toca. Não, não era lá para você tocar. Mas serve, vai. Vai, dá no meio aqui. Vamos, Tobitaka. Boa, Tobitaka, meu querido. Boa, 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 boa. Vamos, Fidio. Ai, ai, ai. Level 2, level 3. E agora? Vamos chutar, que a Kinako já veio com tudo ali. Baristaka. Se a gente não marcar, pelo menos a gente vai conseguir diminuir o TP do Shisuke, velho. Isso é ótimo para a gente. E... Gol. Empata a partida, velho. Eu não acredito que a gente conseguiu empatar de novo, Sika. Velho, essa segunda temporada está muito da hora, velho. Está muito disputado. Cinco para o Omega Destruidor. Cinco também para o Guerreiro Selvagem. E falta menos de cinco minutos para acabar a partida, velho. A gente tem que tentar segurar aqui, velho. Não pode deixar eles virem para o ataque com tudo, velho. Dá no meio. Dá no meio. Não, não, não. Deixa o Kurosaki. Boa. Não acredito que a gente conseguiu ainda. Oh, Tobitaka. Você não está fazendo nada nesse time, Tobitaka. Meu Deus. Vou tirar esse maluco, velho. Se a gente não tiver TP, vai dar muito ruim para a gente. Boa, boa. Eu acho que a gente consegue defender com a nossa Godo Rodovi, velho. E... Gol, velho. Passa a frente novamente. Seis para o Guerreiro Selvagem do Lied Victor. Cinco para o Omega Destruidor do GB Games, velho. Falta menos de três minutos para acabar essa partida. Pelo amor de Deus, velho. É falta... Não é falta, não. Boa, 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 boa. Pelo menos a gente pegou a Ficcabeia. Mas a gente tem que pelo menos empatar essa partida, velho. Caramba, velho. Vamos, meu parceiro. Ai, 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 ai. Velho, a gente só tem level 2. Não tem TP suficiente. Então vamos ter que ir com chute paladino, velho. Vamos de chute paladino. Tá longe mais, né? Ah, mudou a técnica. E aí, 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 aí. Defendeu, velho. Você não vai passar do Teres, velho. Eu tenho que tentar roubar a bola aqui e já tocar para o Fubuki. Vou tentar marcar com o nosso Lobo Lendário, velho. Não sei se vai dar certo, mas... Vai, vai, vai. Ai, boa, 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 boa. Vamos tentar invadir a área. Agora. Vamos, Fubuki. Eu confio no seu chute, velho. Lobo Lendário. Vai, eu confio no coração das cartas, velho. E... Velho, qual dos dois vai se dar melhor nessa, velho? E é gol! E pá, tá partindo, velho. Eu não acredito que a gente estamos conseguindo... Estamos batendo de igual para igual contra esse time, velho. Porque no papel, o time deles está muito mais forte. A gente tem menos de um minuto para tentar virar essa partida, velho. Vocês sabem o que é menos de um minuto, mano? É menos de um minuto. É tentar roubar a bola aqui, ó. É tentar roubar a bola aqui. É tentar... Velho, tá difícil assim de roubar a bola aqui. E agora, meu parceiro? Não, velho. Ele ainda tinha um... Um cara ali, velho. Que lixo, velho. Vai, Teres. Vai, Cabeama. Dá para alguém roubar a bola dele, pelo amor de Deus? Vou, vou, vou. E agora? Ah, velho. Eu não acredito. Vai para a prorrogação, velho. 6x6. Que partida é essa? Meu Deus do céu, velho. Que partida é essa? Só falo isso. Vamos para a prorrogação fazer o quê? Só que nessa prorrogação aqui, tá... Mano, o Tobitaka não está fazendo nada nesse time. E ele também, velho. E pior que não dá para a gente mexer aqui, ó. Está com as técnicas erradas, velho. Está com as técnicas erradas, meu parceiro. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Para tentar dar uma melhorada aqui. Pior que não tem muita coisa para ser feita, não. Ele vai ter que jogar com o que a gente tem, meu parceiro. A gente não tem nem reserva, velho. Vamos, filho. Toca a bola. Vamos lá, Goende. Vamos lá. Ai, sai de perto desse... Sai de perto da fronte também. Sai de perto desses caras tudo aí. Ai, chuta, chuta, chuta. Vamos tentar diminuir aí o... O TP do Shisuke, pelo menos, velho. É, o Shisuke está longe. E aí, Shisuke, qual é que vai ser? Bitobi Punch, sem Kenshin, velho. Mas está longe, está longe. Defendeu, defendeu. Estava longe, estava longe. Ai, 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 ai. Vamos, Hirotinho. Vamos, Hirotinho do meu coração, Hiroto. Vamos, vamos. Queda Celestial. Vamos com força total. Vamos tentar massacrar o Shisuke, velho. E está sem TP. E está sem TP. Gol. E passa à frente. 7 para Omega Destruidor do GB Games. 6 para, guerreiro. O senhor vai ajudar ele é de Victor, velho. Não acredito. Fica a gente estar na frente de novo. Ai, 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 ai. Boa. Conseguimos roubar a bola da Fran. Ai, sai de perto do Kurosaki. Ai, sai de perto de todos esses caras aí, velho. Sai de perto de todos esses caras. Chuta. Ai, a gente está sem TP para chutar, velho. Mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Nem todo mundo tem... Hum, agora deu ruim. Ih, velho. Ih, lá vem novamente. É, acho que a gente rodou, guys. Eu acho que a gente rodou nessa, velho. Eu vou arriscar aqui o Godo Rodovi, mas tenho 90% de certeza que a gente não vai defender, velho. É gol! Empata a partida. Meu Deus do céu. Que partidas são essas dessa segunda temporada, velho? Uma melhor que a outra, velho. 7x7. Eu não acredito. Eu não estou acreditando nesse 7x7, não, velho. Vamos, Fubuki. Vamos, Fubuki. Vamos, Fubuki. Vamos pelo meio, Fubuki. Dessa vez, Fubuki. Vai, você não tem TP, né, Fubuki? Agora que eu me liguei, né? Vamos fazer a bola rolar aqui, ó. Boa, 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 boa. Quanto mais longe, pra gente é melhor com o Edgar, velho. Mas ele está sem TP também. Ele só tem o Chute Paladine, velho. Vamos de Chute Paladine mesmo, velho. E aí, X? Acho que ele vai defender o Chute Paladine. Se fosse a Excalibur, acho que ele não defenderia não, velho. Como é o Chute Paladine... Aí, né? Boa. Não, 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 não. Ai, lá vem, velho. Também da onde está apontando o nariz, eles estão chutando na gente, né, velho? Vamos usar level 2 aqui. Eu acho que é o suficiente. Eu acho, não. Tenho certeza que é o suficiente. Vamos com o nosso punho da justiça. Segui não. Segui não. E defendemos aqui. Boa, boa. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos tentar... Ai, chuta, velho. Chuta que o... O Torby já chegou ali. Ele já ia roubar a bola da gente. Vamos de queda celestial, velho. Se não marcar, pelo menos a gente vai diminuir o TP dele, velho. A gente tem 80% de chance de marcar esse gol. Não tem não, velho. A gente não tem 80% de chance de marcar, velho. Quem foi que falou isso? Isso absurdo. Você é louco? Boa. Deu no meio. Roubei a bola ali na moral. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Asta, você é muito chato, Asta. Boa, boa, boa. Ai, eu falei pra sair de perto. Vocês não me obedecem, meu time. Hazengan. Boa, boa. Aí, Cabeyama Montanha Aí sim, Cabeyama Aí, aí, aí Eu vou arriscando aqui Olha que eu tô arriscando passar no meio do Toby, velho Mas vamos lá, Lobo Lendário Ufa, velho E aí, qual é que vai ser? Bistoby Punch, velho Salto surpresa E... Gol, velho Meu Deus do céu, velho Que partida Oito para Ômega, destruidor do GB Games Sete para Guerreiro Silvagem do Lied Vitor, velho Vamos aproveitar, vamos aproveitar Vamos tentar aproveitar que ele tá sem TP, time Vamos dar no meio aqui, Goende Boa Sobe essa bola Vamos tentar chegar só mais um pouquinho perto aqui Vamos chutar Vamos chutar, Goende Vamos, Goende Eu confio, eu confio, eu confio Vamos, eu confio no seu chute, meu parceiro Tá sem TP A gente pode abrir dois gols de diferença É gol! Finalmente conseguimos abrir dois gols de diferença nesse time, velho Nove para o Ômega Destruidor do GB Games Sete para Guerreiro Silvagem do Lied Vitor, velho Eu não tô acreditando que a gente tá conseguindo superar aí esse time, velho O time deles é muito forte Deixa aí no comentário se é forte ou não é o time deles, velho É muito forte Vamos feed, vamos feed Ai, sai de perto, sai de perto, vai vir Ai, 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 ai Agora, chuta, chuta porque tá chegando ali a Kinako, velho Para e saca! Bintobi Punch, salto surpresa E é gol, velho Bom, a gente não tá deixando ele recuperar os TP, velho Dez para o Ômega Destruidor Sete para o Guerreiro Selvagem Caramba, eu não acredito que a gente abriu três gols de diferença, velho Mas é, mas ainda tem o segundo tempo da prorrogação, velho A gente não pode... Ai, 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 ai Não deixa a Fran usar px dela, não Boa, não deixamos, não Isso é ótimo Isso é ótimo, a gente não deixou Dá pra você... Ah, velho Chute fantasma Vamos indo Defenda esse chute, hein Tá mais perto, eu vou arriscar level 2 não, velho Vou no level 3 Tô acreditando que o nosso time basicão tá conseguindo superar essa seleção bem forte, velho Ainda eu tô surpreso com isso Vamos, hein, diga? Vamos colocar a pressão aí, diga? Tá sem TP, né, meu parceiro? Agora que eu percebi isso tá sem TP, velho E acaba o primeiro tempo da prorrogação, velho 10 para Omega Destruidor do GB Games 7 para Guerreiro Selvagem do Lied Victor, velho Não acredito, velho Olha, olha, olha só, galera Olha esses dois times Olha o time deles como tá pelão, velho Olha o nosso como tá mais básico E a gente tá conseguindo superar, velho Não acredito Como eu falei no começo do vídeo Eu pensei que a gente ia tomar um couro pra esse time, velho Galera, não se esqueçam de se inscrever nesse segundo canal que eu criei aí, velho Pra dar aquela força de coração mesmo Peço a ajuda de vocês aí pra isso E não deixe a Kinaka chutar, velho Chutar a Kinaka é muito forte, velho Hum, e agora lá vem Mochi Mochi Skiriu Velho Praticamente é gol, velho O chute da Kinaka é muito forte Ainda mais transformada com a Aura lá, velho Ela tá com a Aura e ainda tá na Mix Trans, velho Já era É gol E é gol E diminui o placar 10 para Omega Destruidor 8 para Guerreiro Selvagem Uma hora dessa o Shisuke já recuperou também a bagaça do TP dele, velho Então vamos tentar chutar pra tentar diminuir o TP dele, velho Tá sem TP meu time, velho Vamo a bola aí do Tsurugi pro Domo Boa, Toma Boa, Hiroto Já demos um drible aqui no Asta Com Asta tá procurando a bola até agora, velho Vamo aqui, velho Queda Celestial Vai tentar não marcar, a gente diminui o TP do Shisuke Pra gente vai ser ótimo, velho Tobi Punch Defendeu Dessa vez ele defendeu Ai, 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 vai Edgar Vai até o fim, Edgar Vai, Domo Boa, Domo Ah, não, 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 não Vai, Edgar, eu confio em você, Edgar Vai, Teres Eu confio em você, Teres Boa, Teres Boa, Teres Boa, Teres Não, 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 não Tira essa bola daí Vocês são loucos, time Ah, velho Tá de brincadeira, velho Só pode Não, não Só pode Só pode tá de brincadeira com mais face, velho Profissão da morte Hum, a gente não tem level 3, velho Vamo ter Vamo torcer pra o nosso punho da justiça defender, velho Eu acho muito difícil Na cara, velho E é gol E diminui o placar Dez para o Omega Destruidor do GB Games Nove para o Guerreiro Selvagem do Edvicto Que tá encostando no placar, velho Tá encostando no placar Um gol de diferença só agora Só apenas um gol Ah, Asta Para com isso, Asta Oh, meu Deus, velho Tô achando que os caras vão empatar e vão virar essa partida ainda Vamos Tobitaka Nossa, velho Vai chover Milagre O Tobitaka apareceu na partida A primeira vez que o Tobitaka me aparece na partida inteira, velho Na partida inteira É a primeira vez que ele me aparece Meu Deus do céu Aê Fogo cruzado Na cara do Shinsuke, velho Ah, Takakenshin já recuperou o TP, né? Agora ele já tá forte de novo, velho Agora ele já tá forte de novo Boa Boa Ah, velho Oba a bola aí, Yokabeama Pega essa bola aí pra gente Montanha Ai, 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 sai de perto dele Boa, boa, boa Vamos chutar, filho Ele tá com a técnica muito errada Eu não queria que era Era pra estar a espada de Odin, velho Vitobi Punch Ai, gol 11 para Omega Destruidor do GB Games 9 para Guerreiro Selvagem do Lied Vitor, velho Caramba, falta menos de 3 minutos pra acabar o segundo tempo da provocação, velho E a gente ganha essa partida Se continuar assim, né? Claro, né? Nossa, já damos no meio ali Mas não deu certo Mas dessa vez deu certo Mas vamos fazer a bola virar lá em cima, velho Vamos Hero 2 Vamos Hero 2 Ai, eu vou ter que chutar, velho Ah, eu tô sem TP O Hiro2 tá sem TP Agora que eu percebi Não tem ninguém, velho Eu tô TP aqui pra me ajudar Deu ruim, velho Extendazol Acho que a gente tá sem TP, velho Acho que o Endo tá sem TP pra defender, velho Hum, level 1, mano Será que a gente consegue defender o Extendazol dele Com o Amor Fantasma? Eu acho difícil Acho quase impossível, velho Sabia, quase impossível E é gol! Tá encostando o placar novamente 11 para Omega Destruidor do GB Games 10 para Guerreiro Selvagem do Lied Vitor Velho, que partida Não, velho Vocês tão vendo, velho Vocês tão vendo Ah, não entrega o jogo, Joe Boa Fubuki Boa Fubuki Vai, Kido Boa não Boa não Vai, Endo Vai, Endo Pega essa bola, Endo Manda a bola lá na frente Ah, sai daí, Kinako Essa Kinako é muito chata, velho Ah, velho Pelo amor de Deus Ninguém deu um carrinho ali, velho Eu fiquei apertando o botão toda hora Ninguém dá um carrinho nessa menina, velho Ah, agora vai tomar banho Esse cara vai empatar a partida, velho Ah, que raiva Hashtag puto da vida, velho E é gol! 11 para Omega Destruidor do GB Games 11 para Guerreiro Selvagem do Lied Vitor Falta um minuto para acabar a partida, velho Eu acho quase impossível a gente conseguir marcar Aí Acabou a partida 11 a 11, velho Vai para os pênaltis, velho Eu não acredito que essa partida vai para os pênaltis, mano Eu sou horrível nos pênaltis, velho Eu vou perder nos pênaltis, mano Que partida é essa? 11 a 11, 22 gols numa partida só Meu Deus do céu Vamos para os pênaltis Vai ser decisivo nos pênaltis essa bagaça, velho Vai ser decisivo Vamos, Fubuki Você é o primeiro, parceiro Ah, velho O Xisuke defendeu, mano Mano Mano, eu sou horrível, velho Para defender pênaltis aqui Para fazer também, velho Eu vou pular para o lado Para o meu lado direito, velho Nossa Para um lado ele chutou no outro Falei, velho Eu sou horrível, velho Eu vou arriscar no mesmo lado Boa, moleque Que é Goenji, Joe Que é Goenji, velho Velho, que partida é essa? Meu Deus Eu vou pular no mesmo canto, velho Eu vou pular no mesmo canto Ah, isso aqui Os caras só chutam de um lado É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou vendo? Vamos, Hirotinho Boa, Hirota Boa, Hirota Agora é a vez da Fran, velho Eu vou pular no mesmo canto, velho Eu vou pular na direita de novo Ah, velho Se eu fico no meio Mano, eu preciso defender um chute urgente, velho Ih, o Kido deu ruim, velho Eu vou chutar no meio do gol, velho Mentira Mentira É só para ver, vai que cola Ele escuta e fica no meio, né Como ele ficou Velho, agora eu vou mudar o canto Aí eu mudo o canto Aí ele chuta no outro Quer ver? Filha da mãe, velho Que raiva Eu mudei o canto Ele chutou lá, velho Ai, vamos, Edgar Edgar, você salvou a gente nesse jogo, Edgar Então, velho Não perde o pênalti, não Per favore, né, velho Aê, Edgar Velho, para a gente Continuar cobrando o pênalti A gente precisa defender o chute dele, velho Eu vou chutar, eu vou pular na direita, velho Vou pular na direita Ai, é gol E perdemos Infelizmente perdemos nos pênaltis, galera Infelizmente Parabéns aí para o Lied Victor Seu time se classificou para as oitavas de final E parabéns também para você, GB Games Seu time foi muito guerreiro, velho Então, galera Não se esqueça de clicar aí no gostei Dar aquele gostei de compartilhar De se inscrever no segundo canal Que eu criei É o primeiro link na descrição do vídeo Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis, pq Eu fui Falou, é nóis